Divulgue o seu trabalho conosco, entre em contato pelo Instagram, Eric da Pidja Com a moça da Chanel no braço, ou uma sacolinha de supermercado Com dois de gabana no pé, ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores, ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito, falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior, acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor, risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte, sobretudo sou eu Me escolheu, sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu, me escolheu E sobre ser feliz, te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer com você Erick da Mídia, o baiano estourado Falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior, acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor, risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte, sobretudo sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu, me escolheu E sobre ser feliz, te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer com você E sobre ser feliz, te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre ser feliz, te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer com você E sobre ser feliz, te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre ser feliz, te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre ser feliz, eu fiz Tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Pega essa música e manda pro seu arroba Ana Castela, pensa em uma canção Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Erick da Mídia, o baiano estourado Eu tô voltando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você voltou, ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é louco entre nós? Quem é louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco entre nós? Sucesso, Aquela Santos Ô, musicão Você voltou, ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é louco entre nós? Quem é louco entre nós? Quem é louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco entre nós? 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 Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco entre nós? Quem é louco entre nós? Quem é louco entre nós? Eu não sei Quem é louco entre nós? 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 startups Eu sou mundo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo, postar que não me ama Serestão do ferião, pra tocar no seu coração e no paredão Antes de ter postar, me bloqueia Tudo que foi inventar, me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai, é o que digita vem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu topo Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sou mundo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo, postar que não me ama Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu topo Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sou mundo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Meu parceiro Robinho, show véi, sucesso Eric da mídia O baiano estourado Faz o seguinte Me dá um minuto A sua atenção Eu sei que eu consigo mudar sua decisão Por que cê tá agindo assim? Do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim O seu te amo tá tão artificial Meu coração não tá pronto Pra ouvir da sua boca um tchau Se for terminar Termina com a briga Se for me deixar Me deixar sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade De beijar sua boca Se for terminar Termina com a briga Se for me deixar Me deixar sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade De beijar sua boca Por que cê tá agindo assim? Do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim O seu te amo O seu te amo tá tão artificial E meu coração não tá tão especial Pra ouvir da sua boca um tchau Se for terminar Termina com a briga Se for me deixar Me deixar sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade De beijar sua boca Se for terminar Termina com a briga Se for me deixar Me deixar sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade De beijar sua boca Pra você ser feliz Só falta eu, vida Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando Juntinho Sem roupa Cafés na cama Fazendo carinho Falando te amo No seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu, só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu, só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando Juntinho Sem roupa Cafés na cama Fazendo carinho Falando te amo No seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu, só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu, só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Nessa cidade o clima tá quente e passou dos 30 graus Mas entre a gente Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e os dois sozinhos Nem beijo Nem beijo Nem beijo a gente dá mais Mais meses que eu não te vejo No ar Não sei o que fez a gente Se perder A boca que falou Na boca que falou de amor Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar Arroja Natanzinho É o Natanzinho Falando de amor Nada e só um ferinha Nessa cidade o clima tá quente e passou dos 30 graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e os dois sozinhos Nem beijo a gente dá mais Mais meses que eu não te vejo No ar Não sei o que fez a gente Se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá E melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar A boca que falou te amo A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar Natanzinho Natanzinho E Nádiz Esquecer bebendo Não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando Vai desbloquear tua superação Se fosse fácil de apagar o sentimento Bebendo não teria tanto bebo chorando Se fosse fácil desligar o coração Se fosse fácil desligar o coração Como desliga o celular não doia tanto Tu vai beber, 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 beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu vai beber, 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 beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu acha mesmo que vai me esquecer Bebendo não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando Vai desbloquear tua superação Se fosse fácil de apagar o sentimento Bebendo não teria tanto bebo chorando Se fosse fácil desligar o coração Como desliga o celular não doia tanto Tu vai beber, 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 beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu vai beber, 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 beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Erick da mídia O baiano estourado Passou no repertório que machuca Pesado demais 5 da manhã Pesco a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Eu chorei Chorei, chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Eu chorei Chorei, chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na de somferinha Chorei Chorei na vaquejada Sucesso Erick Lange Daciso do Acordeão 5 da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo O letrou de ideia Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de bebo Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela Não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas comente nela Oh, vaqueiro Pra sofrer Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei 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 Toda vez que Eu chorei Toda vez que ele bebe Lembra de você E toda vez que ele lembra Quer te procurar Mas isso vai passar Eu juro vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar Uma copia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Já liguei o dia inteiro e você não me dá sinal Só escuta o som da voz da moça da caixa poça Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Baby, acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô Atende o telefone, baby Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você Alô, alô Atende o telefone, baby Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você Prepare o chifre que lá vem pedrada Porque o nome dela é Clássinha da Seresta Já liguei o dia inteiro e você não me dá sinal Só escuta o som da voz da moça da caixa postal Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já conseguiu, já pode me atender Baby, acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô Alô, alô Atende o telefone, baby Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você É só um lovezinho, ferinha Somente um lovezinho, Clássinha Alô, alô É DJ Diego Oliveira e de Alcifar É pra tocar, é pra tocar, é pra tocar e o paletão Chama da pressão Sabe aqueles dias que você acorda E a solidão bate na sua porta Aí que você vê que o trem tá feio Vou para o boteco para tomar uma Só para esquecer mais uma Aquela que nem fez coqueiro Simbora! Eu vou ligar o paletão lá na prática Pode beber, pode fazer fumar Hoje o corno vai comer Eu vou beber Obrigado.